Amor, a gente sempre aparece com a mão na câmera, você viu a última vez? Vem, as cinco últimas vezes, é assim, eu com a mão na câmera. Ah, amor! Falei, galera! Beleza? A mulher tava rateando aqui porque eu não esperei ela. Vem, 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 vocês escutarem, ela dando comigo o dia inteiro assim. Imagina se você escutou cinco segundos só. Eu é o dia inteiro, mas... Galera, o negócio é o seguinte, saí lá de Goiânia, vim aqui pra Itumbiara, pra casa do Moreno, jantar. Mas, na verdade, o que que eu vim buscar? Isso é binóculo, galera. Isso é um ladrão, rapaz. Ô, o cara desse. Tá aqui, ó, mas tá aqui, galera, ó. Não, cadê? Tá zero. Tá zero. Tem uma peça torna aqui, né? Galera, olha aqui os tantos de trincado que tem nesse pistão. Não, não, não. Olha aqui, o que que... Olha, eu sei dizer. Olha, eu sei dizer. Eu vou dar isso aqui de brinde pra ele. Isso vai ser de brinde. Ô, gente, vocês já viram aqueles negócios que você vai comprar na revista e vem vindo os fascículos? Cada fascículo vem uma peça diferente? Tá de jeito, galera. Pelo amor de Deus. Tá, galera, o negócio é o seguinte. O que que eu vou falar mesmo? Não, que você me lesou, que você lesou o consumidor. A culpada disso tudo foi aquela moça ali, ó. Foi aquela lá, ó. É presente de grego, você entrega quebrado, já. Pois é. Foi a Brenda que foi a culpada de tudo. Eu falei, não ia vender essa moto. Tá ali, ó. Gente, agora eu vou falar um negócio sério mesmo. O que que acontece? Contar a história dessa dois tempos pra vocês. A gente tava voltando de uma corrida lá de Itacarambi. Vocês até assistiram o vlog. Não era Itacarambi essa. Tô aqui com o Diegão, todo conturdido. Precisando de uma massagem. Se alguém puder fazer uma massagem aqui do nosso piloto. Foi pra primeira corrida dele e tal. Super empolgado. Placa de 5. Saiu. Bora, Moreno. Deram uma trombadinha no Moreno. Aí, galera, o Diego falou assim. Não, WG, eu tenho uma moto lá que você precisa ir ver. Há dois tempos. Só tá com um probleminha no rolamento do Vira Brequim. Eu falei, não, Moreno. Beleza, então. Já que ela só tá com um problema no rolamento do Vira Brequim, eu vou comprar ela. Aí, não, moço, tá zero. É só trocar esse rolamento, montar e andar que tá filé. Falei, beleza, então. Na primeira, ela chegou sem pistão, sem guidom, sem aleta de radiador, sem radiador. Chegou sem nada lá em casa. Nossa, a vitinha tá toda desmontada, galera. Se liga aqui, ia matar o que eu comprei. Um 152 tempos e tal. Aí, eu peguei e falei pra ele assim. Falei, Diegão, então vamos fazer o seguinte. Eu vou te dar uma bota nela, uma Tech 10. Tá aqui a bota. Eu vim aqui, peguei a bota. Ele nem usou ainda. Olha só. Fecha a caixa. Não, fecha a caixa aí. Vamos pôr a bota aqui em cima. A caixa tá amassada. A caixa tá entragada. Gente, eu quero saber qual que é o defeito dessa bota. A caixa. Não, nada a ver, irmão. A bota não vem com pistão, mas a bota vem com solado, vem com as presilhas, vem com etiqueta, vem novinha. Morena, e aí? Como é que ela vai fazer com essas dois tempos? Você vai... O que que você vai fazer? Gente, essas dois tempos é o seguinte. Ela chegou lá funcionando. Não, dá onde? Em cima da caminhonete. A caminhonete chegou lá funcionando, né? Ela funcionou só que, tipo assim, quando ela viu o campeão brasileiro, ela ficou com medo. Aí ela começou. Pelo amor de Deus, Moreno. Dá aqui, ó. A última parte dela eu vou dar agora, com Moreno. A última parte. Tem mais um monte de parte ainda, gente, faltando. Como é que o cara desse tem coragem de me entregar um pistão todo rachado, bicho? Magalhães vai falar. O Magalhães é eletricista. O problema é elétrico que aquela moto tem, hein, Magalhães? Eu acho que isso é o cundo da Calotaz. É, não é? Ele fez o vídeo de outra moto funcionando e mandou o áudio pro Edson. Não, moço. Eu comprei, foi na confiança. Meu amigo. Eu comprei a moto na estrada. Eu nunca nem tinha visto a moto. Ele falou, não, tá zero, Moreno. É só você trocar o rolamento e virar brequinho. Isso é Calotaz. Vinícius, você viu a moto funcionando, viu? Meu amigo piloto aqui de Itumbiara. Só o Filé. Só que não. Breno, você viu a moto funcionando, viu? O Daniel aqui, ó, nosso agrônomo, viu a moto funcionando. Eu vi a moto funcionando a sua foto, ele viu a moto funcionando. Meu amigo, você me desculpa, viu? Mas é o que eu posso te dar esse pistão rachado. Eu pedi o pistão umas cem vezes pro menino. Olha o que ele entrega, gente. Olha isso aqui. Isso aí é um pistão, mulher. Olha aqui. Não, tá trincado. Eu não sei se você viu, tá todo quebrado aqui. Pois é, não. Filma, amor. Pelo amor de Deus. Eu já filmei. Vem barra. Ah, não, galera. É isso aí. Fazer o quê? Eu vou embora, né? Com esse pistão rachado e... Com essa aleta aqui, velho. Quantos cês acham que vale uma aleta dessa daqui? Vou levar ela. Serve não, amor. Vende. Vende. Vende o quê, rapaz? Essa bota aqui, ela não é sua, não. Eu tô namorando. Não conhece comigo, não. É sério, eu levava a bota pra trás. Será, gente? Será? Se não é só mete a mão aqui, leva embora e... Toca o louco aqui e vai embora. Bora lá. Borra. Sacanagem. Gente, na moral, comenta aí o que cês acharam dessa troca que eu fiz. Essa dois tempos, velho, lacrai. Que foi sem guidom, sem cilindro, sem nada. Sem radiador. Ô, não, Moreno. Mas ela já tem o quadro. Ela tem o kit plástico que eu comprei. E tem os flexível master. As outras coisas vai chegar agora. E mais, galera. Tinha dois pneus zero. E ela tá falando sobre... Ô, ô, ô. Não, sério mesmo. Como é que cê vende uma moto importada com a roda de tornado? Mas é porque é melhor, mô. Cê mais leve a roda. Caixar no salto é melhor, mô. Deixa pra lá, gente. Deixa pra lá. Acabou quando é avião, quando é malandro. Não adianta. Ele sempre vai ter uma desculpa. Ele sempre vai ter um motivo. Sério mesmo. O que que vocês acham da troca que eu fiz? Essa Tech 10... Com essa... Lacraia aqui com o pistão rachado. E aí? Olha lá. Olha lá a cara de vagabundo. Olha a cara de malandro. Foda, hein? Moreno, eu já tenho quase 26 mil inscritos. Imagina esse povo tudinho pegando no seu pé. Tudo porque eles com certeza estão do meu lado. Isso daí é óbvio, é óbvio. Dos 26, tem 7 mil que me seguem. Então, cês me apoiam. Por favor, eu vou fazer uma votação essa semana, sabe? Eu tava pensando aqui, gente. Eu já tomei um prejuízo de qualquer jeito. Eu sou homem. O homem que é homem não volta atrás no negócio. Verdade. Então, vamos fazer o seguinte. Cê vai ter que usar meu nome pro resto da vida. Não, mas não é assim não. Porque a sua pilotagem não tá dando assim. Cê não ganhou nenhum troféu ainda. Cadê? Cadê a prova? Cadê a prova? Não, agora eu vou parar aqui. Pera aí que eu vou contar. Eu ganhei troféu. Eu ganhei troféu. O meu anjo terminou, fizeram a somatória. Olha o lugarzão que a gente ficou. Pera aí, Matheus. Chega aí. Amor, cê tá ligado que o segundo é o primeiro perdedor, né? Primeira vez que eu ando com o Elton. Primeira vez que eu tô na garupa e ainda fazendo desse jeito. Na sua estreia, cê me fez eu perder uma corrida. Com o Beto Zou. Me boicotar. Ganhei um troféu, larguei de último, ganhei o troféu de quinto. Cê vai ter que usar meu nome pro resto da vida agora, Amor. Eu vou te patrocinar pro resto desse jeito. Vai saber se o céu não ganha de você também. É, vai estar queimando meu filme, né? Galera, você sabe que eu sou de tipo... Mas eu fui engrupido nessa história também, galera. E ele ganhou um troféu de quinto, só tinha quatro correndo. Bestagem. Fala aí, galera. Tô aqui no Barbantec, na oficina dele. Olha o que que eu trouxe. Ah, moleque. O pistão da Dois Tempo. Contei a história da Dois Tempo pra vocês. Fui enganado. O Diego falou que tá ótimo o pistão, né? Então, o que que acontece? Eu vim aqui no Barbante pra entregar o pistão pra ele montar. Ah, Diego, eu vou entregar lá o pistão pro Barbante montar, beleza? Vambora lá, ué. Você não é o bichão? Vambora. Acabei de chegar aqui, ó, Diego. Ô, e o Barbantec, gente, ele deu um talento na minha moto. Só o filé, porque depois não é conta. Calma aí, ó aqui, tá? Ajeitando aqui agora. Preparou a suspensão aí, né, Barbantec? Tá pronto. Trocou o pistão? Tá. Trocou o pistão. Agora a motoca vai voar. E aí, moço? E aí. Barbantec, parada é a seguinte. O Diego falou que a moto era boa Dois Tempo. Aí só tava faltando o pistão que veio desmontar do pistão. Dá uma olhadinha nesse pistão aí. Que que cê acha? Dá pra montar aí? Ah, pistão aqui é mais uma hora de uso. Vai quebrar o pistão e depois quebra o cilindro, quebra a carcaça. Todo mundo sabe como é que é o resultado disso aqui. Mas é que ele veio do negócio. Vamos colocar o pistão novo, vamos. Mas aí a bila não vai aguentar. Aí tem que trocar a biela. Aí trocou a biela, o rolamento de tias. Aí o que acontece? Aí cê troca o rolamento, troca a biela, a pistão, a embreagem não aguenta. Aí cê tem que trocar a embreagem. E aí vai por aí, né? Ah, não. Então fechou, então. Vou vender a moto no quilo do ferro, velho, mano. Tem justificativa. Cê já viu o cara de formando, gente? Pois é, Barbantec. Não, essa é só uma brincadeira. Só pro moreno dele que ele me deu uma engatada aí nessa dois tempos. Tá, moreno? Olha só. Eu sei que a moto é antiga e tudo, mas porra, é sacanagem. Cê falou que a moto tava boa, que ela era só trocar o rolamento do Vira. E aí o que que acontece? Nada presta, velho. É melhor você ter falado a verdade. E aí, gente? Cês tão pondo muita pressão em mim. Eu já tô agoniado. Porque eu tô quase indo lá nos Estados Unidos buscar essas peças. Vai porque elas não chegam. Eu tô esperando. Eu pedi um monte de peças. Vai chegar. No próximo vlog eu já vou mostrar todas as peças pra vocês. Beleza? É nóis. Olha só. A moto aqui já tá prontinha. Ah, moleque. Mas no próximo vídeo a gente fala dela agora, tá vendo? É nóis. Valeu, Barbantec. Valeu. Valeu. Valeu.